Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, eu vivo dizendo pra vocês, né, que eu não sou fã da comida requentada, que eu gosto de tudo fresquinho. Só que no dia a dia, a gente não consegue fazer aquela quantidade exata. E quando a gente faz de todo mundo raspar a panela, dá a impressão que sempre faltou. Então, a gente tem sempre uma sobrinha na geladeira. E daí a gente busca alternativas aí pra estar reaproveitando e não jogar fora também, né? Então, hoje nós vamos fazer aqui um bolinho de arroz turbinado. Aliás, com sobras de arroz, nós já temos aqui no canal receita de farofão, de arroz colorido, a gente tá sempre reaproveitando aí. E o legal desse bolinho de arroz é que ele não vai ovo e não vai leite. Gente, sabe quando você faz aquele bolinho de arroz e que ele fica encharcado? Na maioria das vezes é por conta do ovo, viu? Eu não uso ovo pra fazer bolinho de arroz. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Lembrando sempre, né, que a base pra mim de um bolinho de arroz é o arroz, cebola, cheiro verde, farinha e água e fermento, claro. Agora o restante vai aí com o que você tiver, com o que vocês gostarem. E agora, gente, começando a esfriar, né, esfriando bem, aliás, a gente tem uma tendência de parar de comer vegetais. Então, a gente empurra os vegetais é nessas coisas, porque todo mundo vai comer. Ó, aqui eu tenho duas xícaras de arroz cozidos, que estavam ali na geladeira já, salsinha e cebolinha picadinha, cenoura ralada, tomate com semente, com pele, com tudo, meia cebola e aqui eu tenho uma quantidade boa, gente, de espinafre, que eu cortei bem pequenininho. Então, vamos lá, gente. Eu não vou pôr sal nesse momento, mas depois eu vou provar, porque provavelmente só o sal do arroz não vai ser suficiente. Então, aqui eu tenho os meus ingredientes do arroz, né, e pra fazer a massinha eu vou usar farinha de trigo, quanto baixe, água, gente, é isso mesmo, água gelada, ó, a minha tá bem geladinha. Água também, o quanto baixe e aproximadamente ali uma colher de fermento em pó. Então, vamos lá, eu vou misturar tudo isso aqui. Já vou até pôr a farinha, ó, eu vou começar com aproximadamente uma xícara, um pouquinho mais que tava rasa. Eu vou mexer isso aqui e já te mostro. Eu já percebi que eu vou ter que pôr mais aqui, ó, porque eu preciso que fica bem sequinho, eu preciso que fica quase que uma farofa, eu vou pôr mais meia xícara. Olha só, já acrescentei aqui um pouquinho de sal, porque realmente o do arroz não ia ser suficiente. Ó, gente, vira praticamente uma farofa com uma sobrinha de farinha, sabe? Nossa, que barulhão de carro por aí. E agora eu vou acrescentar água bem aos pouquinhos, ó, aqui eu tenho um copo, eu vou pôr um pouco menos que a metade dele e vou mexer. E agora eu vou fazer isso aqui, gente, até dar o ponto, aí eu mostro pra você o ponto e falo o quanto que eu usei de água. Olha só, pessoal, eu já usei aquele copo inteirinho de água e mais um pouquinho. Ó o ponto dele, a hora que você põe na colher, ele demora a cair, ó, ele tá uma papinha aqui. Então a hora que a gente põe ele na colher, você vira assim, ele demora um pouco a cair e ele cai inteiro, ele não cai, ele não cai pingado, sabe? Ele cai inteiro, ó. Fez um bolinho, né? Agora só vou acrescentar o meu fermento e misturar aqui. Olha, a gente realmente não precisa do ovo pra dar liga nele, ó. Esse é o ponto que a gente precisa. E agora eu vou deixar ele descansar aqui uns cinco minutinhos só pra eu colocar o meu óleo e esquentar. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço muito especial aqui pra minha amiga Cássia, lá da Cássia Ternura. Ô, minha querida, parabéns aí pela sua dedicação, viu? Você quer conhecer a Cássia? Vai lá, tem um docinho de gelatina que ela fez esses dias, super econômico. Eu não fiz ainda, viu, Cássia? Mas eu babei. Parabéns, viu, minha querida, pela sua dedicação com o seu canal aí. Um grande abraço pra você e pra toda essa família linda que você tem. Gente, eu vou descansar aqui um pouquinho a massinha enquanto meu óleo esquenta e eu já volto pra gente fritar. Olha só, pessoal, eu peguei uma panela pequena, um óleo limpinho. E a panela pequena por quê? Porque ele frita muito rápido e conforme a gente vai pingando um, até chegar no último, o primeiro já tá quase frito. Então, não consigo fritar muito de uma vez. Então, vamos lá. A dica, ó, eu tô com a colher limpa, seca. Eu passo ela aqui no óleo, venho aqui e pego uma porçãozinha. Meu óleo não tava muito quente, porque senão ele frita rápido demais. E vamos pingando. Eu vou pôr muito de uma vez, não, ainda mais com uma mão só enxergando pela lente aqui, parece que a gente fica meio perdido de onde vai pôr, né? Aí, quatro tá bom. Vou deixar quietinho, o meu fogo tá no fogo médio, não tá nem alto e nem baixo. Vou deixar quietinho até ele levantar pra eu poder virar. Você vai perceber que ele sozinho vai se soltando, ó, tá vendo ele se mexendo sozinho? Aí é o ponto de virar. Aqui passou, ó, no máximo três minutinhos. Ele frita realmente muito rápido. Deixar fritar o outro lado. Já ajeitei ali a minha cestinha. Eu já falei pra vocês anteriormente, né, que eu não gosto de escorrer nada em papel toalha, porque a impressão que eu tenho é que a gordura retorna pro alimento. Então, primeiro eu escovo, assim, numa cestinha ou num escorredor de macarrão, e depois, sim, eu coloco no papel toalha. Gente, não sei se eu comentei com vocês, o meu espinafre tava cru, viu? Ele já é uma coisa, assim, bem aguadinho, né? Embora ele seja muito rico aí em ferro, mas se a gente cozinha ele, perde tudo. Ele já vai fritar aqui, ó, já vou tirar essa primeira leva. Você vai ver o quanto que ele fica sequinho por fora e bem maciozinho por dentro. Vou tirar esses primeiros. Vou colocar mais. E no finalzinho eu mostro pra você como eles ficaram. Gente, esse aqui é o legítimo bolinho de vovó, sabe? Aqueles bolinhos de infância da gente. É esse aqui. Eu vou fritar... Eu não vou... Gente, rendeu demais. Eu não vou fritar tudo. Mas eu vou fritar a quantidade suficiente aqui e já volto te mostrando. Aliás, é uma boa dica. Essa massinha aqui, ó, você pode guardar na geladeira por até três dias, tá? Em total segurança. Aí você coloca aí no lanchinho das crianças, nas refeições, né? Até no café da manhã, gente. Com um cafezinho preto é uma delícia. Prontinho, pessoal. Estão fritos aqui. Aqui fritei só metade, que realmente rendeu demais. E, ó, tá vendo como ele fica bem sequinho? E ele tá bem douradinho. É porque na imagem aparece diferente, né? E eu vou cortar um aqui pra você ver. Olha só, gente. Ele fica crocantinho por fora. Bem macio e bem cozidinho por dentro. Pode fazer que vale a pena. Você vai estar reaproveitando. Colocando saúde na mesa. Embora seja fritura, gente. Mas tá tão cheio de coisa boa aqui que não vai fazer mal não, tá? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. E até o próximo.